Salve, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser bem curta, porque eu só quero mostrar aqui um clínico para vocês. Eu não quero fazer no modelo shorts para conseguir explicar um pouco mais sobre os argumentos, tá? Mas hoje a gente vai falar de como criar um soma Cs, só que entre datas. Então, repara que eu tenho aqui do dia 17 até mais ou menos ali o dia 26, e eu tenho os valores vendidos em cada data. E eu quero fazer uma soma específica justamente entre essas datas, lembrando que eu já tenho uma célula com data início e data final. Beleza? Repara que eu já tenho uma função pronta aqui, e se eu colocar, por exemplo, 25 do 8 de 2024, deram Enter, ele me traz 2303. E se eu selecionar tudo aqui sem considerar o dia 26, eu tenho exatamente os mesmos 2303. Então, sim, tem como você fazer isso, mas tem algumas partes aqui que você precisa prestar bastante atenção, beleza? Se o Google, beleza, é o conteúdo que te interessa, se inscreve aqui no canal. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou chamar aqui a minha função soma Cs, porque como eu estou somando entre datas, eu preciso aplicar naquele intervalo de critérios mais de um critério, mais de uma condição, mais de um teste lógico, porque eu preciso que ele seja maior do que o dia 17 ou igual a ele, então dali em diante, e a data final precisa ser o inverso, então menor ou igual àquela data. Então, quando eu tenho dois critérios, tem que ser o soma Cs, então eu preciso fazer o meu soma C no plural. Bom, o primeiro ponto é o intervalo de soma, onde a gente vai selecionar ele só uma vez, que é o que eu quero somar, onde tem lá os critérios que vão fazer esse filtro para eu somar esses valores. Então, o intervalo de soma são os dados que serão somados. É óbvio, mas é importante a gente deixar isso explicado aqui. Aperta aqui o ponto e vírgula e a gente começa a brincar agora, porque a gente vai ter o intervalo de critérios. O intervalo de critérios não é o critério, o critério vem depois dele. É o intervalo onde eu vou aplicar o meu critério 1. Então, depois eu vou criar o intervalo de critérios 2 para aplicar o critério 2, igual eu expliquei para vocês. Então, eu vou selecionar aqui onde eu tenho as datas. Ponto e vírgula, qual que é o meu critério? E aqui eu preciso que você preste toda a atenção possível. Repare que quando eu tenho aqui o exemplo do Google Planilhas, que vai aparecer quando você clicar nessa setinha e apertando o S1, ele diz que se você quiser referenciar o que é maior, que é igual, maior ou igual, você precisa fazer esse tipo de referência entre aspas. Só que aqui eu preciso colocar isso e referenciar a minha célula. Eu quero mudar aqui, quero que ele mude bonitinho lá na minha fórmula também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui abrir aspas, a gente vai colocar o símbolo de maior que e igual, lembrando que o símbolo de igual sempre vem depois do maior que ou do menor que, senão vai dar eu. E eu fecho aqui as aspas. Aí você deve estar pensando, pô, mas eu não vou selecionar nenhuma referência. Vamos sim, só que você precisa usar o e comercial, porque você vai concatenar aquela informação com a célula de referência. E qual que é a minha primeira aqui? É justamente a data de início, a minha A2. Ponto e vírgula, a gente vai refazer esse processo só mais uma vez. Então, eu vou selecionar aqui qual que é o meu intervalo de critérios. Volto e vírgula, qual que é o critério. Então, abro aqui, coloco entre aspas, e eu vou colocar aqui menor ou igual, porque ele precisa ser menor ou igual ao dia 25, no caso, a nossa referência da célula aqui. Fechou? Vou colocar o e comercial aqui novamente, e a gente vai referenciar, então, agora a nossa data final. Fecho aqui parênteses, porque eu já terminei minha função, e quando eu dou um enter, ele me retorna aqui 1.312. Então, deu certo. Vamos só tirar uma prova aqui para confirmar que essa função funciona mesmo. Se eu selecionar aqui na mão, do dia 17 até o dia 21, eu tenho aqui em soma 1.312. E se eu fizer essa função na mão também, então, vou colocar aqui soma e vou somar só até o dia 21, dou aqui um enter, eu tenho exatamente os mesmos 1.312. E em 12, fechou? A gente pode alterar a data aqui quantas vezes forem necessários, porque como a gente referenciou lá no nosso e comercial, ele sempre vai trazer o valor correto para a gente. Eu sei que essa dica é rápida, mas se você não sabia dela, se deu para revisar, ou se te ajudou de alguma forma, eu peço só o seu like e sua inscrição. Também vou deixar os conteúdos legais aqui nas telas finais, inclusive, é como você fazer um soma-acesso, só que entre planilhas é bem legal, e outras sugestões bacanas também, fechou? Por aí é isso, e eu vejo vocês na próxima videoaula. E aí E aí